Magistrados de todo o Brasil estão em Alagoas para participar do Fórum Nacional da Justiça Juvenil. A ideia é elaborar propostas com o objetivo de melhorar a legislação voltada a crianças e adolescentes. A paradisíaca Praia do Francês, no município de Marechal Deodoro, foi sede da vigésima edição do Fórum Nacional de Justiça Juvenil, o Fonajuve. O evento conta com o apoio da Associação Alagoana dos Magistrados e reúne nesta quarta e quinta juízes e desembargadores de vários estados. O evento conta com diversas palestras e workshops para discutir questões da infância e juventude, como explicou a juíza da infância de Santa Catarina e presidente do Fonajuve, Ana Cristina Borba Alves. O ponto principal de discussão deste encontro serão os desafios éticos que nós, juízes, teremos pela frente na área da infância e da juventude. Serão discutidas também algumas questões relativas à execução de medidas socioeducativas, ao combate do trabalho escravo, porque a gente tem, na grande maioria, o ingresso do adolescente no mundo da criminalidade se dá pelo tráfico. E o tráfico nada mais é hoje do que uma forma de exploração de trabalho de crianças e adolescentes. Eu diria que talvez no maior índice, maior de todas as outras que são combatidas. A presidente do Fonajuve disse ainda que, assim como em outras edições, ao final deste evento deverá ser elaborada uma proposta que busque aprimorar algum ponto da legislação infanto-juvenil. No encontro anterior saiu uma proposta de alteração legislativa como forma de contrapor a redução da idade penal do adolescente em conflito com a lei. O ministro do TST e membro do Conselho do CNJ, Lélio Bentes Correia, participa pela primeira vez deste evento. Ele conduziu um workshop que tratou sobre propostas de mudanças nos cadastros da infância. A equipe da Corregedoria Nacional de Justiça, liderada pelo ministro João Otávio Noronha, vem discutindo aperfeiçoamentos no Cadastro Nacional de Adoções. Esse cadastro é uma ferramenta importantíssima, não só no sentido de tornar as adoções mais ágeis, mais rápidas, mas também no sentido de dar total transparência na medida em que as adoções seguem uma ordem. Então, o que se espera aqui é ouvir a contribuição, as críticas, os comentários da magistratura para que essa ferramenta, quando for efetivamente implementada, nós esperamos que isso aconteça em breve, ela atenda às necessidades de toda a justiça da infância brasileira. O Unicef participa do fórum pela primeira vez. Segundo o Casimira Benji, a partir de agora, todos os trabalhos serão acompanhados pela entidade, a fim de fortalecer ainda mais a causa da infância e juventude no Brasil. Podemos não só acompanhar, mas participar nas discussões, dar a nossa contribuição e fazer aquilo que é o nosso mandato, que é apoiar o Brasil, apoiar o sistema de justiça nesta luta de concretização dos direitos das crianças e garantias dos direitos daquelas que estão em conflito com a... Obrigado.